Fala, galera! Se por um lado elaborar a lista dos piores do ano foi água com açúcar, esta aqui deu um mega trabalho. Os seis melhores filmes de horror de 2018. Mega trabalho por uma boa causa, afinal de contas, muitas produções interessantes foram lançadas este ano e conseguir elencar as melhores dentre tantas acima da média não foi fácil. Vem comigo que está começando o Horrorpedia. O critério de seleção utilizado aqui é o mesmo do vídeo de piores. O filme precisa ser de 2018 e ter sido lançado em 2018. Se a obra foi realizada antes, ficou circulando por festivais especializados e só chegou ao circuito comercial em 2018, ferrou! Está fora! Entenda por circuito comercial, salas de cinema, home video, plataformas on demand e canais de streaming. Você não tem ideia de como essa regra me doeu, mas ela foi necessária para ajudar a funilar a lista. No final do vídeo, eu vou lhe mostrar a cacetada de filmes legais que eu precisei descartar. Inaugurando o nosso ranking na sexta posição, a despretenciosa sci-fi de horror Upgrade, produção que tem um pezinho no trash e justamente por isso é bem divertida. A trama é ambientada num futuro próximo e acompanha um sujeito que, após sofrer um acidente automobilístico, fica tetraplégico e aceita participar como cobaia de um experimento nanotecnológico que pode curar sua paralisia. Esse tal experimento envolve o implante de um chip, uma inteligência artificial, em seu córtex cerebral. Já viu que isso vai dar merda, né? Então, imagine uma mistura de Robocop com a mão assassina e você tem uma noção aproximada do que lhe aguarda. O Leigh Wennel, o roteirista de vários Jogos Mortais e todos os filmes da franquia Sobrenatural, foi quem escreveu e dirigiu Upgrade. Embora o longa traga, assim como a série Black Mirror, uma crítica aos perigos da tecnologia, o foco aqui é outro. A intenção do Wennel é menos ambiciosa. Ele está mais interessado em proporcionar um ótimo entretenimento. E nesse quesito, o cineasta se sai muitíssimo bem. O cara sabe como explorar os elementos que metem medo e levam o público ao delírio. Ponto também para o protagonista, o Logan Marshall Green, que entrega uma performance convincente. Chegando na quinta colocação, Operação Overlord. Longa-metragem que, por levar a assinatura do J.J. Abrams, muita gente ficou achando que fazia parte do universo Cloverfield. Nada disso. Esse misto de terror, ficção científica e guerra pega emprestado um evento real, a Operação Overlord, que é um codinome para a Batalha da Normandia, o desembarque das tropas aliadas na Europa, mostrado em O Resgate do Soldado Ryan, faz parte da Operação Overlord. Aquela era a Operação Netuno. O filme pega esse fato, mistura com elementos fantasiosos e entrega um resultado divertidíssimo. A trama acompanha um grupo de paraquedistas que invadem a França com a missão de destruir um transmissor de rádio. Dentro do território inimigo, descobrem que os nazistas estão preparando uma perigosa arma secreta. Pense num filme sanguinolento. Pensou? Agora, acelera. Aqui, o gore está sempre presente. O sangue escorre com gosto. Antes mesmo, inclusive, do filme se assumir como terror. Nos trechos de guerra, o que não faltam são tripas, cabeças explodindo e corpos voando para todos os lados. E o melhor, pouquíssimo CGI. Quase tudo foi feito com maquiagem, efeitos práticos, o que dá um tom mais realista. Uma bela homenagem aos clássicos Greenhouse das décadas de 1970 e 80. Na quarta posição, A Quiet Place, Um Lugar Silencioso. Outro longa-metragem que se deu bem, explorando uma mistura de gêneros. Apesar de ser um terror em sua essência, há muito de drama, suspense, e uma pitada de ficção científica em sua história. Impossível não criar empatia por aquela família, obrigada a viver em total silêncio, após o planeta ser devastado por uma raça alienígena, que caça suas presas através do som. Em muitos trechos, em muitas cenas, parece que a gente está ali, coladinho com eles, vivenciando toda aquela tensão, sem poder soltar um pum, que dirá um grito. As pausas nesse filme são perturbadoras. Palmas para o diretor, roteirista, ator John Krasinski, que conseguiu criar uma obra assustadora, prezando pelo silêncio, numa época em que o jumpscare domina o gênero. Um filmaço que, por conta do seu enorme sucesso, vai ganhar uma sequência em 2020. Não sei até que ponto isso é algo bom ou ruim. Vamos torcer para que a continuação não ofusque o brilho do original. Um longa que mete medo e causa aflição, mesmo que você esteja assistindo pela segunda, terceira, quarta vez. No terceiro lugar do pódio, o psicodélico Mendy, protagonizado por ninguém menos que Nicolas Cage. Surreal isso de ver Cage na lista de melhores, mas aqui ele está realmente fantástico. A sua canastrice atual tem tudo a ver com a proposta insana do longa. A Mendy, a personagem título, é a esposa de Cage no filme. O casal é atacado por membros de um culto satânico e, após esse evento, que culmina numa tragédia, Cage liberta sua besta interior e parte numa jornada ensandecida de vingança. Os dois primeiros atos deste filme são muito, muito lentos. Quem tiver paciência, aí sim será recompensado com a obra maravilhosa. Quem escreveu e comanda o longa-metragem é o ítalo-canadense Panos Cosmatos, o filho de George Pan Cosmatos, o diretor de Rambo 2 e Stallone Cobra. Eu não sei até que ponto a filmografia do pai influenciou o filho, mas Mendy tem muito da estética dos filmes dos anos 70 e 80, as cores estouradas lembram os trabalhos de Dário Argento, o roteiro faz alusão aos brucutumúveis e várias cenas homenageiam clássicos daquele período. Um trabalho incrível, que infelizmente, por conta do seu alto grau de porra louquice, não é indicado para o grande público. No entanto, quem curte produções fora da caixa certamente vai adorar. Ocupando a vice-liderança, mais uma produção fora da caixa. The House the Czech Built, A Casa que Czech Construiu, longa-metragem ultra-violento, dirigido pelo polêmico Lars von Trier. Quem conhece a filmografia do cineasta sabe que esse dinamarquês tem um parafuso solto, é assumidamente misógino e gosta de provocar o público. Aqui, ele usa a história de um serial killer, auto-intitulado Mr. Sophistication, interpretado pelo Matt Dillow, para fazer um paralelo metafórico com sua carreira cinematográfica. O assassino se julga um artista, compara o seu trabalho aos diversos tipos de arte, como a música, a literatura, a pintura, a arquitetura, e por aí vai. Ele defende a ideia de que uma obra de arte não precisa ser necessariamente bela, agradável, e que mesmo nas manifestações mais horríveis, mais cruéis, é possível enxergar uma representação artística. A casa que Jack construiu não é um longa-metragem fácil de digerir, seja por conta da sua estrutura narrativa, cheia de divagações verborrágicas, como é próprio do cinema de Von Trier, seja por causa das cenas mórbidas de embrulhar o estômago. Assista por sua conta e risco. E no primeiríssimo lugar da lista, Hereditary, Hereditário. Quem já é inscrito, inscrita no canal, e acompanha os vídeos com frequência, se você ainda não é, trate logo de clicar no botãozinho vermelho e ativar o sino de notificação, sabe que esta é a quarta vez que eu cito Hereditário por aqui. Eu concordo com tudo que a crítica especializada diz. Que ele é o sucessor do Exorcista, o novo UBB de Rosemary, o filme mais aterrorizante do ano, e se depender de mim, é ainda muito mais. Eu gosto desse tipo de longa-metragem que pega elementos do cotidiano, no caso aqui as relações familiares, e usa de simbolismos para contar uma história de terror. Um trabalho esplêndido do diretor e roteirista Ari Aster, tanto em técnica, quanto em narrativa. Hereditário é aquele tipo de filme onde tudo conspira para dar certo. Não bastasse o talento do seu realizador, a direção de fotografia é magnífica, o elenco puta merda sensacional, tomara que role umas indicações ao Oscar, a trilha sonora também merece destaque, densa, incômoda para cacete, funciona para aumentar, para ampliar a atmosfera de tensão. Um horror feito à moda antiga, que mete medo, que incomoda, que perturba, desde já um clássico do gênero. Como eu disse no início do vídeo, elaborar esta lista não foi brincadeira. Muito filme bom ficou de fora. Ghostland, A Casa do Medo e Buscando, bateram na trave e não entraram por uma questão numérica. Oculto foi descartado, porque eu achei que o tema central não tinha muito a ver com horror. O Morto Não Fala, nacional do caralho, não chegou ao circuito comercial como estava prometido e foi adiado para 2019. O Ritual, filmaço da Netflix, que infelizmente é de 2017 e ainda não está disponível no catálogo do canal de streaming no Brasil. E a refilmagem de Suspiria, outro que também não apareceu aqui no país e tinha um potencial enorme para estar nesse ranking. Se por acaso do acaso você assistiu outro ou outros filmes de horror de 2018 que mereciam estar nesta lista, por favor, coloque aí nos comentários. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar, divulgar o vídeo com seus amigos para ajudar o canal a crescer. Por falar em canal, quem me acompanha nas redes sociais sabe que janeiro é aquele mês do descanso de praxe. o Getrão aqui vai tirar férias. Em meados de fevereiro, mais ou menos, eu retorno com as nossas atividades youtubicas. Fique ligado, fique ligada nas redes sociais, me acompanhe por lá, porque pode ser que role algumas surpresas neste período. Que 2019 seja um ano maravilhoso para todos nós. Tchau e até a próxima. Música 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 Música